E aí amigos Vou fazer a demonstração de mais uma modificação de mapas aí Para Naruto Esse mapa aqui foi postado aí Por Naruto Naitek Kensei É uma pequena modificação que vai fazer aí Com seu GTA De Naruto Naitek Kensei A localização no mapa é bem aqui Nesse ponto onde já está até marcado aqui Então Vamos lá rapidinho Só para demonstrar como é que fica bacana Aqui onde tem uma pequena praia É bem aqui ó Aí você já vê aqui ó Essa área aqui Onde eles costumam treinar As lutas aí ó Bem bacana Tá bem legal Uma pedra aqui no meio Emendado também com a água aqui Que ficou bem legal Perfeito da água aqui ó Eles emendaram Deixa eu tentar sair daqui Porque agora eu me enrosquei Uma pedra aí Tá bem legal ó Eu usei para fazer uns vídeos de jutsu Tá bem legal aí Quem quiser só baixar no blog Deixa eu tentar mostrar aqui de cima Tá melhor agora ó Beleza então galera Quem quiser baixa aí no blog O mapa aí ó Tá bem grandinho ele ó Me zoa bastante aí Beleza Então Fui